Aí DJ, saudando geral pro jovem casal Batendo palminha, palminha, palminha É palma na asinha Festa em Ipanema, meu amor Eu quero festa, eu quero samba Eu quero festa, eu quero samba Eu quero festa, viver assim Eu quero festa, e voar Vou voar como um pássaro Mas você é um... Ah, é verdade, eu vou voar como um foguete então É tão alto, vou descer e oxigenar o pulmão Agora é tarde, amor, não tem quem me segure, não Eu só quero é viver fazendo festa Liberdade, muita dança é o que interessa Pelo mundo andei e minha vida vou viver No Rio, no Rio, porque o Rio me fez ver Eu quero festa, eu quero samba Eu quero festa, e voar Sou do zamba e sou demais, 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 demais Sim, põe som na caixa e vai atrás, 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 sim Você dança bem, mas eu não sou... Tá louco, não escutou os foros que ela me deu? Não Mas vê como ela te olha Seja você mesmo, vai lá Eu quero samba, eu quero festa Eu quero samba, eu quero festa Viver assim, eu quero festa Festa e voar Festa e voa Hey, 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 hey Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau